oi gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal eu estou em curitiba com as meninas com a jaque com a júlia aqui estava em casa estava vendo vídeo lá no look também estava vendo um vídeo em casa lá e o joão me ligou falando que era pra mim vir aqui no serviço buscar nossa sexta de natal todo ano a gente ganha sexta de natal e esse ano deram até mais cedo acho que o pessoal vai viajar e aí resolveram dar sexta antes e aí eu tô indo ali buscar não vou gravar ali né pessoal por causa do por conta que são moradores eles não vão gostar mas chegando em casa eu mostro pra vocês o que foi que a gente ganhou a gente sempre ganha vinho suco um monte de coisa da chocolate um monte de mas aí eu vou mostrar pra vocês tá tudo que a gente ganhou e é isso tô indo ali buscar agora estava bem tranquilo em casa e joão ligou venha buscar a sexta porque eles vão viajar e aí eu vim agora são oito e meia da noite e eu tô indo lá mas daí eu mostro pra vocês quando chegar em casa gente já peguei a sexta lá daí vem dois peru na sexta né aí penosa como diz o joão daí eu vou dar uma pro meu pai porque eu não tenho espaço no congelador já ia dar mesmo mas como eu não tenho espaço no congelador que tá cheio de coisa lá aí eu não vou ter onde guardar daí eu tô levando ali na casa dele e o outro eu vou ver ainda pra quem que eu vou dar mas acho que eu já tenho em mente que vai ganhar né então eu vou depois eu vou levar pra pessoa mas eu tô indo ali levar pro meu pai porque eu não tenho realmente espaço pra colocar se eu levar pra casa ele vai acabar estragando né porque até desocupar espaço lá e guardar então daí eu vou deixar ele com ele já gente já cheguei lá da rua eu levei eu dei um peru pro meu pai e um peru de um peru meu pai né e foi pra minha graça tudo e dei um pra gabi também é que mais eu dei um vinho e um champanhe pro meu pai pra eles tomarem lá né não foi pro meu pai foi pra todos eles e um vinho e um champanhe pra minha madrasta é pra gabi quer dizer aí vou mostrar pra vocês o que que foi que eu dei qual foi o champanhe qual foi o vinho tá só um pouquinho ó eu dei esse aqui pro meu pai tá esse champanhe eu acho que esse é de um dia só disse só essa marca aqui ó e dei um vinho pra ele tá e o outro eu fiquei pra mim e pro joão então se a gente não tomar eu dou pra alguém é usar daí pessoal veio esse aqui veio dois ó esse aqui já que falou que ia levar pra escola para dar para os professores de presente ela ia escolher dois professores lá para dar mas não sei ainda que que ela vai para quem que ela vai dar mesmo né porque esse daqui a gente não come ele é de frutas e aqui em casa ninguém gosta aí pessoal veio dois desse cadê o outro ó ó veio dois desse aqui e veio duas salsichas joão que gosta de salsichas e joão eu gosto do outro salsicha da outra marca pessoal eu gosto mas eu como esse aqui também que eu não me desfaço de nada que eu gosto nada que me dão aí pessoal o que mais que veio ó veio duas dessa é porque a gente ganha duas duas né então vocês tomam pra mim ou pro joão veio duas maionese dessa veio duas bolachas dessa aqui uma é só não veio duas bolachas cadê a outra dessa é bom veio uma dessa aqui ó de água e sal no meio no meu e veio uma de maisena tudo que tem aqui ó então achei as bolachas só duas de água e sal e duas de maisena aí pessoal veio esse aqui ó tá e aí pessoal veio dois pacotinho de batata palha dois pacotinho não dois pacotão de batata palha né veio dois desse aqui ó gente de bala sortido deixa eu mostrar uma aqui que foi que veio mais aqui ó pessoal veio dois pernil vou mostrar já porque depois o joão vai guardar e veio duas costelas ó ó daí pessoal veio dois pão de mel né dois pacote de pão de mel veio tudo de dois pessoal então eu vou mostrar um só porque senão vai ficar muito grande o vídeo aí veio o nescau dois também veio dois sucos desse veio dois sucos desse veio dois sucos desse de ovale de sabor uva veio dois macarrão dessa marca aqui ó e veio dois desse aqui dois parafuso e dois espalhete aí pessoal veio dois desse aqui ó dois ovinhos de emendoim ó e 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 Veio dois desse aqui, petit gâteau Faz brownie Mistura para bolo, né? Veio dois desse De pepino, né? Como que conserva Veio dois desse aqui de pêssego Como que conserva Veio dois pacotinhos de azeitona Dois pacotinhos de molho de tomate Dois ketchup tradicional Jack, vem aqui um pouquinho, por favor Veio duas mostardas Duas mostardas dessa aqui, ó Veio duas caixas de bombom da garoto Duas bolachas wafer De chocolate Dois leite condensado Duas gelatinas de morango E duas gelatinas de uva Aí veio dois pacotinhos de milho Dois pacotes de farofa Dois pacotinhos de mistura para bolo Dois creme de leite Quatro, na verdade, né? Que daí veio dois para o João e dois para mim Dois doces de leite Dois queijos desse aqui, ó Parmesão ralado Dois pacotes de bolacha Dois pacotes de amendoim Tipo japonês E dois pacotes de pipoca Pessoal Foi isso que veio na nossa cesta E os dois peru Que eu, infelizmente, esqueci de tirar foto Tá? Mas se eu conseguir Se a minha madrasta mandar Aí eu mostro para vocês, tá? E os vinhos, né? E os champanhe que eu dei também Mas foi isso que veio na cesta Aí, pessoal Todo ano a gente ganha duas cartinhas, sabe? Uma para o João E uma para mim Quer dizer, uma para o João e uma para mim É... Com as casas que deram, sabe? O... A cesta, né? As casas que ajudaram Daí, ó Eles colocaram, né? Tem aqui Feliz Natal e Próximo Ano Novo Com carinho Marcos e Valéria Casa 8 São os votos das famílias das casas Então a casa 1 2 3 4 5 6 7 8 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 E 25 Foram as que ajudaram na cesta Daí eles colocam aqui Agradecemos de coração Cuidar do zelo que você tem com nossas famílias Que o nascimento de Jesus Cristo retribua todo esse cuidado Que Deus abençoe você e toda a sua família E aí eles fazem no cartãozinho sim O do João No caso o meu, né? Que esse aqui é o meu É Vamos ver se o cartãozinho é igual Ah não, é diferente, ó O cartãozinho é diferente Mas os dizeres são os mesmos Daí que eles dizem Que esse aqui não vem Feliz Natal Daí que eles dizem Feliz Natal E um excelente ano novo Com carinho Mas é a mesma coisa Todas as casas que deram E é isso E é isso, pessoal Eu sempre dou, né? Porque a gente não come, na verdade Então eu dei esse ano pra Gabi Como eu sempre dou Quando eu ganho E que eu sei que ajuda bastante, né? E esse ano eu dei pro meu pai Mesmo ainda Mesmo não sabendo se a gente vai passar Natal lá Que eu acho que não Mas, né? Mesmo assim eu dei pra ele E dei vinho Dei a champanhe Porque a gente não toma É difícil eu e o João tomar Então eu não dou Eu dou esse Mas tem mais coisas na sexta ali Que eu vou doar Vou separar amanhã pra doar Com mais calma E daí eu mostro pra vocês Mas é isso Por enquanto Oi, gente Eu fui lá Entregar as outras coisas Da sexta, né? Dei algumas coisas pro meu pai E dei algumas coisas pra Gabi também E Eu fui lá na casa da Gabi, né? Já levei umas roupas também Que eu tinha que doar Pra fazer doação Deixei lá com ela Fiquei um pouquinho lá com ela hoje Ficamos conversando Colocando papo em dia, né? Porque fazia tempo Que eu não ia na casa dela E Fui na casa do meu pai rapidinho Dar uma olhadinha nele lá Ver como que ele tava Entregar as coisinhas também pra ele E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Né? Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Pra receber todas as notificações Me siga lá no Instagram E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau